As 7 profissões mais bem pagas em Angola Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Joelner Amaral e vocês estão no Agregando Valores As 7 profissões mais bem pagas no mercado nos dias atuais Sim, e por que eu estou a trazer esse vídeo? É que muita gente quando vai escolher a sua carreira olha como fator determinante, fator primordial o nível salarial e como o meu objetivo aqui é ajudar você Sim, vocês sabem, vocês estão no Agregando Valores Agregar valor na sua vida Eu fiquei durante 2 meses atrás de informações Falei com cada profissional de cada área para conseguir chegar nessa lista das 7 profissões mais bem pagas em Angola E deixa já que eu te diga, esse vídeo deu imenso trabalho E você também pode me ajudar, sim, simplesmente a se inscrever nesse canal Assim eu vou trazer mais conteúdo de informações que possam te ajudar E durante o momento que eu vou apresentar aqui a lista de cada profissão e os seus salários Eu também vou dar aqui o meu parecer Se eu acho que eles ganham pouco ou muito Eu não vou deixar nenhuma crítica Simplesmente eu vou dizer se o salário é justo ou se poderia ser melhor Então, já se inscreveu? Podemos começar? Vamos para isso! A sétima profissão mais bem paga do país é de videomaker Sim, os videomakers são aqueles indivíduos responsáveis pela parte visual da empresa Normalmente na universidade cursam cinema e TV Porque é aquele curso mais semelhante à área deles Porque aqui no nosso país, vocês sabem Ainda não tem assim tantas opções É por isso que na sua maior parte de videomakers nem são formados E eles têm um salário que varia entre 210 mil quase a 280 mil No meu ponto de vista, poderia ser mais Infelizmente aqui os videomakers trabalham tanto mas nem são assim tão reconhecidos Então, poderiam ganhar mais E a sexta profissão mais bem paga do país é de professor universitário A educação é de longe a força motriz de qualquer nação E o professor universitário não teria como não estar nessa lista Sim, porque eles é que fazem a ponte entre o aluno e o conhecimento E o salário de um professor universitário varia entre 260 mil kuanzas a 370 mil kuanzas Agora, o meu parecer quanto a esse salário Assim como nos videomakers Também os professores universitários são pouco reconhecidos Não dão a devida atenção E eu penso que esse salário é muito pouco e deveriam ganhar mais Sim, e a quinta profissão mais bem paga do país Ou a carreira mais bem paga do país é de medicina A carreira de medicina é uma das carreiras com maior prestígio E com um dos salários mais atrativos E dentro da área de medicina e os setores que são bem renumerados É o de ortopedistas e os cirurgiões Os seus salários variam entre 310 a 400 mil kuanzas E também, eu vou dizer a mesma coisa Vocês podem me dizer, ah Joel, na verdade você é muito repetitivo Mas sim, vendo bem esse salário de 310 a 400 mil kuanzas Os profissionais de medicina poderiam ganhar mais Muito mais porque lidam com a saúde de qualquer pessoa Lidar com a saúde é uma parte muito sensível E deveriam ter um maior reconhecimento Principalmente salarial, né? Deveriam aumentar mais Então, veem esses ajustes já, por favor E a quarta profissão mais bem paga do país é de piloto Sim, os pilotos estão nessa lista e eles também ganham muito bem Eu não sei se vocês sabem, mas os pilotos não realizam só voos comerciais Eles também realizam voos de cargas, voos de táxis aéreos e voos privados E os seus salários variam entre 300 a 600 mil kuanzas E no meu ponto de vista, esse salário para os pilotos está fixe Está fixe, porque não sei se vocês sabem, mas hoje em dia os aviões são tão automatizados Que praticamente o que os pilotos ficam aí a fazer é apertar em botões e ir de um lado para o outro Porque a máquina em si faz tudo no final do dia Daqui a pouco já nem vai ser necessário ter pilotos A minha opinião já nem vai ser necessário, mas uma mão humana é sempre necessário estar aí só para controlar Para ver se as coisas saem na perfeição Mas esse salário de 300 mil a 600 mil kuanzas está fixe para os pilotos, já E a terceira profissão mais bem paga do país é dos profissionais de TI, de telecomunicação Os profissionais de TI, eles são responsáveis por gerenciar informações em redes de computadores E eles também lidam com engenharia de software e hardware e processamento de dados E os seus salários variam entre 320 mil kuanzas a 800 mil kuanzas E vocês podem dizer, ah Joel, nem essa disparidade, por quê? Porque eu durante esse processo de investigação dos salários Eu vi pessoas que estão em médias em grandes empresas Normalmente pessoas que estão em médias em empresas Os seus salários estão aí entre 300 a 500 Mas aqueles que estão até em grandes empresas Os seus salários chegam até 800 mil kuanzas É por isso que o seu salário varia entre 320 a 800 mil kuanzas Os profissionais de TI trabalham muito E eu penso que esse salário é justo Sim, é justo Porque esses caras são mesmo maus E vocês sabem, nós estamos num momento do digital E essa profissão é mais que necessária E nós já estamos a chegar ao final Não sei se tu já se inscreveste Se tu estás a gostar desse vídeo Deixa o seu like Partilha esse conteúdo, porque nós estamos a chegar ao final E deixa também o seu comentário E a segunda profissão mais bem paga do país É a carreira de engenharia Como é que eu vou falar das profissões mais bem pagas No nosso mercado Sem falar dos profissionais Sem falar dos engenheiros Essa carreira de engenharia é uma das mais bem pagas do país E dentro do setor de engenharia Os mais bem pagos são os engenheiros civis e os dos petróleos E os seus salários variam entre 800 mil kuanzas A 3 milhões de kuanzas mensais A carreira de engenharia é uma das que mais paga no país Principalmente de engenheiro civil e engenheiro de petróleo E nós chegamos na reta final E a profissão mais bem paga do nosso país O que melhor remunerada é É de diretor geral Os diretores gerais são responsáveis por dirigir e controlar as diversas áreas que as empresas têm Trabalham tanto No final do dia muita gente diz Ah é só ficar emitindo relatório Mas trabalham muito porque Você para chegar Não é você entrou hoje na empresa E já é um diretor geral Não É necessário que você faça mesmo carreira naquela empresa E só assim você vai chegar ao nível mais alto E para você chegar até diretor geral Você tem que ter um conhecimento amplo É por isso que os seus salários variam entre 2 milhões de kuanzas a 5 milhões de kuanzas As grandes empresas de Angola pagam esse salário Essa variação de salário nos seus profissionais Ou seja, nos diretores gerais De 2 milhões de kuanzas a 5 milhões Agora vocês podem perguntar Joel, no teu ponto de vista é um salário justo? É justo, é justo Eles merecem sim Eles têm um conhecimento muito amplo E merecem ganhar esse salário Então, essas são as 7 profissões mais bem pagas do nosso país Se você curtiu desse vídeo Deixe o seu comentário Se eu deixei de trazer aqui Talvez você tenha uma informação Que eu não passei nesse vídeo Deixe também nos comentários Ou se você tem um outro tipo de comentário Também pode deixar aqui Vamos interagir um pouco E por favor, compartilhe esse vídeo É necessário que o teu primo, teu irmão, teu amigo Veja também esse vídeo Para ver qual carreira ele vai seguir no final do dia Então, compartilhe esse vídeo Subscreva o canal Porque eu vou trazer ainda mais vídeos de informações aqui Estamos juntos E para frente é o caminho Boas!